É uma Índia com colar O que está acontecendo, o mundo está ao contrário e ninguém reparou O que está acontecendo, eu estava em paz quando você chegou São dois filhos em pleno ar, atrás do filho vem o pai O alvo como um gatilho sem disparar, você invade mais um lugar onde eu não vou O que você está fazendo, milhões de casas sem nenhuma flor O que você está fazendo, um relíquio imenso desse amor Morre a lua, que longe vai, sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia com seu vitral, que eu trocaria a eternidade por essa noite Por que está amanhecendo, peço ao contrário ver o sol Se for Por que está amanhecendo, se eu não vou beijar seus lábios quando você se for Quem nesse mundo faz o que adorar, por a semente dura, futuro amor Sou a chuva bem seca, pelos unidos das suas asas você me falou O que você está dizendo, milhões de frases sem nenhuma cor O que você está dizendo, um relíquio imenso desse amor O que você está dizendo, o que você está fazendo, o que você está fazendo, o que você está dizendo O que você está fazendo, o que você está fazendo assim, 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 o que 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 está Amém